Tocha de Fogo Puro Não vem mais para a igreja, pode ficar no celular É zap zap daqui, é zap zap Se for no Brasil, vem comigo assim Agora todo mundo tá ligado, zap zap Não vem mais para a igreja, pode ficar no celular A onda agora é um tal do zap 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 É zap zap daqui, é zap zap Tá dentro da igreja, tá pensando zap zap Tocha de Fogo Puro 24 horas no zap zap sem parar Esqueceu da oração, quando eu nunca mais falo É whatsap daqui, whatsap de lá Não vem mais para a igreja, pode ficar no celular Zap zap daqui, whatsap de lá Não vem mais para a igreja, pode ficar no celular Zap zap daqui, é zap zap de lá Não vem mais para a igreja, pode ficar no celular Caralho, zap daqui, é da fila, o celular Não vem mais para a igreja, pode ficar no celular Participação especial da minha amiga cantora Daiane Maschio Cantor Luiz Fernandes Toque-se, 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 toque- Eu sou o cantor Luís Fernandes de Curitiba, Paraná Vem se não quer, Luís Fernandes França Luís Fernandes de Curitiba